Não é a primeira vez que me perguntam como é que é essa coisa da sensação no palco. E devo confessar que é uma coisa muito difícil de responder. Porque palco é puro sentimento. É uma mistura, na verdade, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande lá em cima. Especialmente com o espetáculo JK, um reencontro com o Brasil, é uma orquestra de oito músicos, são projeções, são textos, são falas. Então, a gente tem um desafio ali, que é seguir racionalmente um roteiro, mas ao mesmo tempo colocar seu coração inteiro para atingir o melhor das pessoas, atingindo o melhor da gente mesmo. Mas, de certa forma, fazer isso é uma vibração profunda. Eu costumo dizer que estar no palco é estar de mãos dadas com Deus. Não importa que Deus, o que a gente chama de Deus, né? Eu tenho um sentimento muito particular do que é Deus, e cada um tem o seu, né? Para alguns, Deus é a liberdade, para outros é a igualdade, para outros é a natureza, para outros é ainda um senhorzinho lá no céu, para outros é uma energia, para outros é o universo. Para mim, eu fico com uma energia que nos rege, que está acima de nós, e que nos faz fazer coisas que até Deus duvida. E no palco é mais ou menos isso, é fazer coisas que até Deus duvida. Antes de entrar no palco, é uma sensação de medo, vai. Não sei se é medo, mas sabe quando o coração bate muito forte e dá uma dor de barriga? Aliás, dor de barriga é uma das coisas que mais me dão. Eu não devia falar essas coisas, mas é verdade. Mas depois que a gente entra, sabe aquele momento um pouquinho anterior daquela... O coração começa a bater muito forte, parece que a voz não vai sair. Mas assim que a gente entra, a gente é tomada por essa força estranha e bela, que eu chamo de Deus, que eu chamo de energia, que está ali para agir através da gente, para encontrar um espaço no coração de cada um, para que cada um seja melhor. Estar no palco é ser um canal, é ser uma mensageira. É deixar que essa força estranha e bela atinja cada um. E a gente não tem muito controle. Então, por mais racional que estejam lá os roteiros, é o nosso coração que canta, é a nossa alma que vibra. E ela vibra junto com cada um. Eu acho que eu não conseguiria mais viver sem o palco. Não. Impossível. E mais impossível ainda de não ser esse canal que leva o melhor para o melhor. Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz tamanha Por isso que eu não quero agradecer Por isso que eu tô me fazendo